Mas, Pondé, tirando esse critério da perecibilidade, como é que a gente pode diferenciar o que é luxo do que não é luxo, ou o que gostaria de ser luxo, ou o que finge que é luxo? É claro que no mundo de modas, agora não estou falando do mercado da moda, no mundo de modas a tendência é sempre as modas quererem seguir o que fica visto como sendo luxo. Se a gente falar, por exemplo, de viagem, viajar para um lugar, vou dar um exemplo bem radical assim, uma viagem de luxo não tem nenhuma loja para você comprar nada, não tem, o lugar, eu quero dizer, não é um lugar onde você vai porque você vai comprar coisa, certo? Como viagem, estou falando, não ir a Paris para comprar uma bolsa de marca, é um lugar onde a função da viagem não é de forma nenhuma você consumir coisa nenhuma. E sim, você está num lugar que não é cheio de gente, que não tem apelo comercial, e que lhe propiciaria algum tipo de experiência, que não tem nada a ver com consumo, lugar cheio, ou destino, dez destinos tops, por exemplo. Entendeu? Está sempre longe do que é multidão. Por exemplo, ir para Miami nunca foi luxo na vida. Eu sei que tem gente que acha que é, mas não é. É meio que o contrário, na verdade. Claro. Certo.